Oi gente, eu abaninha passando aqui hoje para mais uma receitinha do dia, né? Vou fazer mais uma receita, como eu falei, quando eu gravei essa base aqui com apenas três ingredientes, e gente, vou fazer receitas com ela até a gente terminar com ela todinha. Estou aqui com duas receitas usando ela e já tem mais uma ali em descanso, mas antes de estar começando a receitinha, gente, eu peço a vocês que estão entrando no canal pela primeira vez e não é inscrito no canal, peço a vocês que se inscrevam e ative o sininho para estar recebendo as notificações dos próximos vídeos, e se gostar do vídeo desse, se eu gostei também, é muito importante para a receita crescer aí no canal, e no decorrer que está assistindo o vídeo, gente, passa os anúncios, esses anúncios também é muito importante para o crescimento do canal, que vocês assistam ele. Na descrição desse vídeo eu vou estar deixando um link explicativo de como se tornar membro do canal, tem muita gente que quer ser membro e não sabe como fazer, lá vai estar o link explicativo, abaixo desse link explicativo, está o link do seja membro, é só clicar nele, vai mostrar os caminhos a seguir aí, né, ele está mostrando como ter acesso aos benefícios do canal, tá bom, gente? Então, estou deixando sempre no começo dos vídeos, a maniã está falando, vai, é incansável, mas é para o crescimento do canal, de repente você entrou aí, só vê o vídeo, bom que se inscrevam, tá bom? Então, vamos aqui para a nossa receitinha do dia, vou tirar aqui, gente, o meu filózinho da minha base, hoje eu vou fazer um sabão pinho, gente, é tudo a frio, essa base é perfeita, olha como que está, aqui já é quase um ponto de corte, olha isso, eu vou tirar dois litros dela, eu vou medir aqui com vocês, vamos ver se vai dar dois litros, eu acho que vai, olha isso aqui, Olha, gente, vou mostrar de pertinho aqui, Vânia, mostra aí como que está, eu fiz, gente, cinco litros com apenas 250 ml de óleo e usei a erva da citronela, eu presenteava, já é do céu, presenteava com várias ervas pelo canal Rosileite e usei a citronela aqui, nessa base, e estou fazendo vários produtos de limpeza, né, porque é uma erva muito forte, gente, inibe muito, aqui já um litro, vou passar para essa outra bacinha, vou tirar dois litros, viu? Olha aqui, olha que sonho, tem que sobrar, a gente vai finalizar essa fase todinha e linkar tudo na descrição da base, o que a gente fez, né, porque vocês vão fazer e não vão ficar deriva, né, Vânia, dá inúmeras possibilidades, tá, gente, vai sobrar ainda com uns 500 ml para a última receita, aqui, dois litros, deixa eu tirar daqui, deixa eu pegar aqui a outra, olha aqui, agora eu vou virar aqui para vocês, olha isso que sonho, gente, tá mel puro, vou pegar tudo, como eu falei, quando eu gravei essa base, com ela, com essa quantidade de óleo, vocês vão poder cuidar quase da casa toda, gente, porque rende muito, limpa bastante, né, olha isso, eu comprei na promoção esse desinfetante, gente, pinho, é o tradicional, então ele é bem forte, Vânia, mas por que você quer um sabão tão forte, gente, para estar inibindo, lavando o meu quintal? Pode lavar o quintal, lavar o banheiro, o que vocês quiserem, eu vou usar só a base e ele, porque já fica ele perfeito, a gente já entra lavando o quintal, e fica perfumado sem cheiro de xixi, porque eu tenho dois mijõezinhos, vocês sabem, né, quem me segue, que a minha luta é grande, e eu sou incansável, vamos aqui, eu vou começar a colocar, a gente vai afinar a base com ele, e tudo frio, viu, Vânia, eu quero colocar, não precisa, não está esquentando a base, não, só mexer para encorpar, gente, vai ficar perfeito, né, a citronela com a base, já pensou? cadê o cheiro de xixi dos animais? Olha isso, é bom a gente ter um preparado nesse formato, né, gente, a minha luta é grande, gente, vai chegar o, faltar o 4 litros aqui, grosso, viu, olha isso, perfeito, gente, do céu, olha que sonho, meu Deus, olha aqui, foi tudo, vamos dar um mexido, vocês não vão, olha aqui, a grossura que está chegando, vai ficar o concentrado, concentrado, viu, gente, Vânia, gente, olha aqui, se tornou outra base, meu Deus, é sonho a nossa base, olha isso aqui, gente, virou gel, mas eu vou deixar nesse formato, porque, Vânia, um pouquinho que eu colocar no balde de água, eu vou lavar, olha isso aqui, gente, ele se tornou o pinho em gel, a nossa base, 4 litros, esse sonho, gente, eu pensava que a base estava boa, mas não nesse formato, viu, olha isso aqui, olha isso, vou pegar a nossa conchinha de volta aqui, ficou sonho, gente do céu, vou pegar a conchinha aqui, que estava ali, olha isso, gente, ficou uma, sabão em gel, e eu não vou colocar, Vânia, você quer colocar, não quero, eu quero nesse formato mesmo, porque o pouquinho que eu colocar, num balde de água, olha isso aqui, gente, eu vou cuidar do meu quintal, olha isso, gel puro, mas se quiser fazer para vender, pode também, gente, aí pode vender fracionado, 500 ml, 500 ml, olha isso, olha isso, gente, é sonho, a base é tudo de bom, olha aqui, Vânia vai mostrar aqui, que é o Ajax caseiro, gente, aqui também está, um ponto de mel, olha esse aqui, o detergente aqui também, e já tem um ali que está em repouso, que é um limpador potente, gente, gel purinho, olha isso, mas não vamos colocar água, que se a gente quiser colocar água, a gente afina, vai até para uns 6 a 8 litros, mas eu não quero, eu quero deixar o bichinho nessa potência toda, olha isso, gente do céu, olha isso, vou pegar um galãozinho aqui, para a gente passar, é bom a gente deixar nesse formato, deixa eu pegar aqui só um minutinho, Oi gente, olha aqui, voltei aqui com meu galãozinho, seco e esterilizado, meu funil, vou colocar aqui nesse galãozinho, chegar mais pertinho aqui, para vocês verem o que é a minha gente, olha isso aqui, olha que mel, mel e gel, né, olha isso, gente, ficou sonho, eu sabia que a base, a gente tinha ficado perfeita, mas não nesse formato aqui, todos os produtos, ficaram sonho, aqui a gente vai poder, né, olha isso, cuidar da nossa casa, perfeito, né gente, olha que sonho, com gel, é bom que a gente não coloque água não, gente, porque não é que for dissolver, né, para lavar, ou na limpeza da casa, coloca um pouquinho, o perfume que vai ficar, e vai limpar muito, né, espumar demais, olha isso, virou gel mesmo, é sonho, ó o meu, tá caindo bem grosso, Vaninha, olha isso, tá quase cheio, gente, nosso galãozinho aqui, olha isso aqui, eu vou virar o restantezinho aqui, gente, já volto com vocês, só um minutinho, olha que abençoados, terminei de colocar, tá rendendo quase 5 litros, a bacinha que a gente fez, tá aqui, um monte de mel, vou colocar uma água, só para vocês verem, ó, não precisa nem da Vaninha mexer, olha aqui gente, só de colocar água, olha isso, aqui já vai dar para aproveitar, né, para a gente já dar, já pode jogar em qualquer canto do quintal, porque como a Vaninha fala, tem dois mijõezinhos aqui, gente, não é fácil manter uma casa com dois animaizinhos que fazem xixi o dia inteiro, eu não posso mais mexer com eles, porque eles já são de idade, e a Vaninha esqueceu de educar os bichinhos quando era o bebê, viu gente, mas eu me mato, o dia inteiro, e mais amo demais os meus bichinhos, faço tudo em prol dos dois, os dois estão felizes, a Vaninha está feliz, e a gente fazendo, é tanto sabão, mas que justo que eu faço tudo na linha, para me cuidar da casa aqui, né, fica uma casa com os dois bichinhos, sempre em harmonia perfumada, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, como eu falei, dá muito like no vídeo, vocês não tem noção, o quanto que é importante, dá um like no vídeo, para a receita crescer, compartilha bastante nas redes sociais, vou estar deixando, como eu falei, na descrição do vídeo, o link de como fazer a base, do Ajax, do detergente, e do outro limpador, que está ali no descanso, que a Vaninha ainda vai terminar de fazer o vídeo, vai ser aquele outro, para jogar no banheiro, aquele banheiro encardido, vai sair limpinho, tudo usando essa base, gente, ainda sobrou, para fazer mais uma receita, tá bom, no mais abençoado, ah gente, siga o meu canal aí, no Facebook, Vânia Aventura Leandro, está o link aí na descrição, no Instagram, Vânia Dicas Caseiras, o link também, e o contato comercial do canal, tudo aí na descrição, no mais abençoado, fiquem com Deus. E aí, Tchau, 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 A CIDADE NO BRASIL